Uma exposição de carros antigos está acontecendo no Porto Velho Shopping, uma excelente oportunidade para conhecer sobre os veículos nacionais e importados que fazem parte da história automobilística do mundo. Acompanhe só! Clássicos dos anos dourados, velhos conhecidos fabricados no Brasil, importados que caíram no gosto dos brasileiros e até mesmo máquinas icônicas das décadas mais recentes. Carros antigos são relíquias que encantam pessoas de diferentes gerações, uma autêntica imersão no passado. Sou muito fã dos carros antigos, essa exposição aqui está muito linda, excelente, muito bom, que é um passado, né? Que é relíquia, são vários carros muito lindos aqui hoje. Conquistei demais, porque a Esquerda é bem carro antigo. O carro antigo me conquista demais, cara, o carro antigo tem meu coração. Vocês gostaram mais aqui? Aquele azul ali me conquistou. O azul e o vermelho. O azul e o vermelho. E a BMW também, a BMW antiga é muito bonita também. Achei muito bonita, uma coisa inovadora. Qual foi o carro que você achou mais bonito? Aquele preto ali, ó. A BMW? É, achei lindo. A exposição não só mostra carros antigos ao público, mas traz também uma oportunidade de contar histórias e aproximar pais e filhos numa semana muito especial. Essas exposições, elas têm principal mote aí, reviver, né? Um momento especial de gerações que viveram esses momentos únicos desses veículos, né? E aí a gente aproveita sempre pra trazer, até porque é um pedido também dos consumidores, a gente sempre quando faz alguma exposição de carros antigos, isso contagia a cidade. E aproveitando a oportunidade de ser os meses dos pais, o dia dos pais agora, essa próxima semana, uma data comemorativa, a gente trouxe também pra reforçar e aproximar cada vez mais desse público, dos pais, dos filhos, pra que aqui tenha boas histórias pra contar. Histórias de gerações, onde os pais viveram e pode também apresentar pros filhos, pros netos, pros sobrinhos. Então é um momento único de encontro de gerações dentro do nosso negócio. Sua Onhé é dona de dois veículos exibidos na exposição. E adivine só qual modelo? Uma dica, é uma grande paixão nacional. Isso surgiu devido ao meu marido. Meu marido gosta muito de fusca e eu, na verdade, eu não gostava. Eu odiava, tá? Mas com o tempo eu comecei a gostar. E hoje nós temos bastante fusca. Esse daí tem mais de 10 anos que a gente tem ele. Meu marido vendeu ele, depois pegou de volta, nós compramos outro e eu troquei com ele. Aí eu falei assim, esse daqui agora não sai mais. Esse daqui não adianta vir com dinheiro nenhum, que não tem preço. Futebol, carnaval e até mesmo carros antigos fazem parte da paixão do povo brasileiro. Como este fusca 1969. Um carro que é uma verdadeira mania nacional. Este verdadeiro museu sobre rodas está exposto no Porto Velho Shopping. Uma oportunidade incrível para os amantes de carros antigos, que unem apaixonados de todas as idades. A nossa exposição começou no sábado passado, dia 5, e vai até o próximo dia 23. Claro que essa semana ainda mais especial, queremos receber vocês aqui no Porto Velho Shopping. Tanto para a exposição de carros antigos, mas também para uma semana do dia dos pais. Semanas de compra, de consumo e poder vivenciar essa experiência de gerações que poderão contar muitas histórias nesse espaço. Se vocês ainda não conhecem essa exposição, precisa dar uma passadinha por lá. É uma viagem realmente emocionante. As décadas mais emblemáticas da produção dos veículos que conquistaram, boa parte deles, o mundo. Não só aqui no Brasil, são produções, são modelos e todos autênticos. Eles mantêm, são todos originais. Quando eles fazem algum tipo de reparo, eles procuram manter a essência. Até porque tem critérios específicos. Existem vários critérios para que você mantenha a originalidade dos veículos. E é legal a exposição porque sempre tem um ou outro expositor presente junto com o veículo e que conta a história de como chegou até estes veículos que, para muitos deles, não tem preço. Você viu uma das personagens dizendo, olha, esse aqui já vendeu uma, duas, três, agora não sai mais daqui, não tem dinheiro que pague. É a paixão pelo veículo. É a paixão pelo veículo.